Minhas lamparinas estão a ser exais Só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu vou abrir pra você entrar É só bater que eu vou abrir pra você entrar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vamos dançar Maranada Minhas lamparinas estão a ser exais Só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu vou abrir pra você entrar É só bater que eu vou abrir pra você entrar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Eu já coloquei as minhas vestes brancas Vem, vamos dançar Estou só te esperando Estou só te esperando Estou só te esperando E vamos dançar Maranada 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 Tem um fogo nos olhos Maranada 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 Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Tem o fogo nos olhos Eu não imagino Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo cerado Eu abro a minha mão Pode morar aqui Pode morar aqui É maior que ela baixa É maior que ela baixa Tem o fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo cerado Eu abro a minha casa Pode morar aqui 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 Deus Pode morar aqui Pode morar aqui Pode morar aqui Pode morar aqui Não é maior que ela baixa Não é maior que ela baixa Não é maior que ela baixa E não há joelho Que não se tome Não é maior que ela baixa Ele é maior que ela baixa Ele é irresistível Ele é o meu amigo Ele é o meu amado 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 o a o a a a a a a ela keman pra mim fará na a barra a sua semana para na na Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, 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 Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Rebando aquele banho, acabei. Ora vem, Senhor Jesus. Ouço cadeias Ouço cadeias Quebrando Ouço cadeias Quebrando Ouço cadeias Quebrando Ouço 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 Que ele desfaz Ouço 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 Que ele joga por terra Toda depressão Ouço Eu ouço Eu ouço Que ele desfaz Que ele desfaz Que ele desfaz Todo o nosso Todo o nosso Ele desfaz 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 Todo o nosso Todo o nosso Todo o nosso Ele desfaz Toda obra Toda obra De Marco Maria Ele desfaz Ele desfaz Ele, ele diz só Ele, ele, ele diz só Eu entrego a minha oportunidade Mas a poder é no nome dele 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 Pra te esforçar A poder é no nome dele Eba, sai A poder é no nome dele Eba, sai A poder é no nome dele Eba, toca, ele vai A poder é no nome de Jesus A de Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.